E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui, você vai aprender mais sobre análise gráfica. Aqui, você vai aprender mais sobre como analisar o gráfico. Entrei com mais duas taxas ali, enquanto estou dando as boas-indas para vocês. Aqui, você vai aprender realmente como o gráfico funciona no sentido de entendimento técnico, lógica, compreensão de movimentos, aplicação das técnicas. Ou seja, analisar o gráfico é toda uma contextualização de movimentações. Essas movimentações, ou essas contextualizações, perdão, está lá. Essas contextualizações, elas têm que ter o quê? Um direcionamento técnico do mercado. Hoje, é conhecida como a sexta-feira da maldade no mundo cambial. Por quê? Porque é a sexta-feira de P.O. Então, hoje, quem não operou até as nove e meia da manhã, por exemplo, para operar depois, se não possuir técnica, se não possuir conhecimento pessoal, sofre diante do gráfico. Sofre diante do gráfico. Por quê? O gráfico trabalha muitas vezes sem lógica num dia como esse. O gráfico, ele faz movimentos sem razão. Por quê? Existe falta de liquidez no mercado. O mês fechou antes de ontem. Ontem abriu o mês. Hoje já é P.O. Então, tem muita falta de liquidez no mercado, muito pouco volume de pessoas. Os grandes players praticamente saem do mercado. Então, fica um gráfico complicado. Para quem tem conhecimento, ótimo. Vai lá, faz o que tem que fazer e tchau o mercado. Mas quem não tem, sofre. Fiz uma entradinha aqui. Eu já entrei com três taxas, aproveitando o movimento. E vou explicar para vocês, de forma simples, o porquê que eu entrei nesse gráfico. Porquê que eu escolhi esse gráfico. Tem pessoas, por exemplo, que eles não sabem escolher um bom gráfico para operar. Então, nós podemos falar um pouco sobre isso. Como é que você escolhe um bom gráfico para operar? Como é que você sabe que aquele gráfico pode ser operado? Tá bom? Então, você que está chegando novo aqui no canal, talvez seja a sua primeira vez aqui. Eu deixo um e-book inteiramente grátis para você baixar de forma gratuita. O que contém esse e-book? Esse e-book contém 36 páginas onde eu falo de 16 padrões de velas que todo trader deve saber. Para baixar é simples. É só você ver aqui na descrição do meu canal. Aqui possui meus links ou abaixo de cada vídeo-aula. Então, você tem aqui o meu canal do Telegram. Você tem meu Instagram para tirar dúvidas sobre a área do aluno. Você tem meu WhatsApp para tirar dúvidas sobre a área do aluno. E tem um link para você fazer parte da área do aluno, que é o treinamento. Então, esses links você tem aqui na descrição do meu canal e abaixo de cada vídeo-aula. Uma vez que você entrar no canal do Telegram para fazer o download do e-book, você chega aqui a mensagem fixada, clica sobre ela e baixa aqui dois links para você fazer o download. Aqui você vai ver no meu canal as aulas que eu subo todos os dias aqui no YouTube e vai ver resultados de alunos, como o José aqui batendo meta, em corretoras diferentes, fazendo saques. Aqui você vê o Pedro, o Pedro utilizando a ferramenta Hunter aqui, que eu ensino lá no módulo 13. Caso você queira fazer a aquisição, é só entrar em contato. Aqui o Elder batendo meta. Aqui o John batendo meta, utilizando a ferramenta também. Aqui o Fernando batendo meta. Aqui o Elder também, mandando os resultados. Aqui o Leandro batendo meta. Josiel batendo meta, utilizando a ferramenta também. William aqui, batendo meta. Aqui o recadinho que eu deixei sobre repetição, né? Somos o que fazemos repetidamente. A excelência, então, não é um ato, mas um hábito. Essa aqui é a lei do trader, pessoal. Não tem como fugir disso. Aqui o Elder explicando que ele utiliza a ferramenta Hunter, vai fazendo seus trades. Olha que maravilha. Olha que sequência linda. Batendo meta. Aqui é o John também, utilizando também a ferramenta. Meta de novo. Aqui é o José, ó. O José tinha acabado de fazer a aquisição da ferramenta. Foi lá, já fez uma entrada. Meta batida. Marcos também usa a ferramenta, ó. Tá lá. Batendo meta. Iago. Rafael. E assim por diante, tá, pessoal? Entre aí. Acompanhe os alunos. Acompanhe os resultados. As aulas que eu posto aqui. Se tiver alguma dúvida também sobre a área do aluno, sobre o treinamento, pode mandar um direct pra mim aqui no meu Instagram, ó. Me segue lá, Cadu Rinaldi. Aqui você vê resultados de alunos. Ainda está com 60% de desconto treinamento. Link pra fazer acesso. Tem meu WhatsApp aqui também, caso você queira tirar alguma dúvida. Tá bom? Recado dado. Vamos lá. Vamos analisar um pouquinho. Olha só, pessoal. Quando eu chego nesse gráfico aqui, como é que eu vejo se esse gráfico é um bom gráfico pra operar ou não? É nítido que se eu olhar de forma macro aqui, ó. O gráfico está fazendo uma tendência de alta. Perfeito? Perfeito. Cadu, por que que você comprou aqui? Eu já expliquei, né? A tendência é de alta. Tá? Tendência é de alta. Agora, como é que eu vejo, como nós operamos aqui em opções, nós fazemos scalping no movimento, né? Então, como que eu consigo entender se esse preço mesmo, ou esse ativo, é um bom ativo pra operar? Então, você consegue perceber, ó, que o ativo, ó, ele faz... Dá uma olhada. O que que esse ativo ele fez aqui, ó? Ele fez um fundo. Aí ele veio aqui e fez um outro, um topo pequeno. Aí fez um fundo. Aí ele veio fazendo tendência, fez um belo topo. Aí ele veio descendo. Aí ele fez um fundo. Aí ele começou a fazer uma movimentação de topo, que foi justamente onde eu fiz a entrada aqui no movimento. Seguindo o que, pessoal? Seguindo a tendência. Seguindo o movimento gráfico. Perfeito? Perfeito. Então, percebe que o gráfico, ó, ele deixa região de suporte, região de suporte, ele deixa região de resistência bem definido. Então, eu tenho aqui, ó, um suporte bem definido e eu tenho aqui uma resistência bem definida. A partir deste momento que eu consigo entender que o gráfico deixa regiões bem definidas, que o gráfico deixa tendência bem definida, que eu consigo ver os padrões de vela e volume funcionando, o gráfico é um bom gráfico para operar. Neste exato momento aqui, ó, neste exato momento aqui, ele é um bom gráfico para operar. Se eu tivesse chegado agora aqui no gráfico e tivesse visto isso aqui, ó, olha só, esse monte de doji aqui, ó, isso aqui já significa que não é um bom gráfico para operar. Por quê? Porque o doji significa indecisão. Então, o gráfico, ele não tem decisão de movimentação, ele está indeciso. Então, olha a diferença daqui, deste movimento com o doji e olha a diferença aqui onde eu fiz o meu trade, ó. Percebeu? Percebeu que aqui, ó, quando o gráfico vem começar a trabalhar aqui, olha o tamanho dos candles, os candles já começam a crescer, ficar grandes, ó. Tem movimentação, tem fluxo de mercado. Aqui já não, ó, dá uma olhada nisso aqui, ó. Isso aqui também não é um momento bom. Agora, a partir deste momento para cá, o preço já começou a trabalhar melhor. Então, eu já consegui entender como um bom gráfico para operar. Por quê? Tem movimentação de liquidez, está fazendo topos e fundos, está deixando região, está deixando padrão de vela. Existe expectativa de movimentação do gráfico. Conseguiu entender? Então, por esse simples análise ou observação, eu consegui entender que ele é um bom gráfico para operar. Eu consigo ver um topo, eu consigo ver um fundo, eu consigo ver regiões que o preço pode buscar liquidez. Por isso que quando chega em dia como hoje, de P.O. assim, às vezes o gráfico fica um pouco sem lógica, porque às vezes no mercado você não tem pontos de liquidez bem definidos. Você não consegue chegar aqui e ver um topo na região. Uma ideia, né? Às vezes você vai abrir um gráfico e não vai ver nada. Você vai ver o gráfico assim, ó, num movimento como esse. Aí é um gráfico horrível para operar, né, pessoal? Não tem referência. Então, o gráfico bom para referência é um gráfico que tem topos, tem fundos bem definidos e você consegue ver a movimentação e o contexto. É claro que quem é aluno hunter já sabe o que ele tem que enxergar no gráfico, já sabe o que ele tem que ver no gráfico. Quando ele enxerga isso no gráfico, ele já sabe que aquele é um bom gráfico para operar, tá bom? Então, hoje eu não quero ficar muito exposto à frente do mercado, como eu já falei para você, né, mês fechou antes de ontem, hoje dia de P.O. Então, não é um dia para ficar olhando em cima de mercado, é um dia para fazer o que tem que fazer e sair do mercado. Então, ó, GBPUSD fizemos uma entrada aqui já com três taxas, batendo meta. Euro JPY, vamos ver se nós temos mais uma oportunidade? Ó, preço veio nessa região, preço tá buscando região, veio nesse fundo lindo aqui, preço veio nesse fundo lindo aqui, ó, buscou fundo, tá vendo? Um gráfico, ó, busca fundo, tem região de topo, tem região de movimentação, só que é o seguinte, né, pessoal? É, ele mostra aí regiões, mas e aí? Só porque ele mostra região e tem região eu tenho que fazer a minha entrada? Como é que funciona isso? Não, né? Aí eu tenho que encaixar o quê? Todo um contexto. Quando tiver contexto de movimentação, quando tiver contexto para que eu faça essa movimentação, aí sim tem uma entrada de compra ou venda. Aqui, por exemplo, ó, vou fazer uma venda ali naquela região. Olha só. Contextos, ó, contextos. Vamos lá? Ó. Como é que eu sei que esse gráfico já é um bom gráfico para operar? Ó, tem um topo lá, não tem? Percebe? Tem um topo lá em cima, lá? Tem um topão bem definido lá em cima? Ótimo. Vou entrar vendido com mais duas taxas aqui, ó. Tem um topo vendido ali, lindo, tá? Tem um fundo aqui, ó, perfeito aqui embaixo, que ele veio fazer o quê? Ele veio buscar a região. Perfeito, perfeito. Quando ele está voltando para essa região aqui, ó, quando ele está voltando para essa região aqui, o que que acontece? Ele encontra no meio do caminho uma outra região de topo e fundo. Percebeu? Uma outra região de topo e fundo. E quando você olha o volume do movimento, você não vê volume de força ali para sair rompendo a região. Então, o que que eu espero que ele faça ali? Que ele faça uma correção. Tá lá, ó, pena que não computou as três taxas, né? Pena. Porque fecharíamos de com 6 a 0. Mas, olha só. Entenda um bom gráfico para operar. Entenda um bom gráfico para operar. Quando você olha aqui, ó, olha isso aqui. Você olha o gráfico. O que que você enxerga nesse gráfico? Cadu, tem uma tendência de alta. Perfeito. Cadu, tem tendência de baixo. Perfeito. O que mais que tem? Olha, tem topos e fundos definidos. Ó, tem regiões definidas. Opa, olha só. Então, aqui, presta atenção que eu vou falar para você. Ó, aqui tem 100% de movimento. Aqui tem 100% de movimento. Aqui tem 50% de movimento. Eu consigo ver nitidamente que aqui possui uma resistência das melhores. Aqui possui um suporte dos melhores. E no meio do caminho aqui, no 50%, eu tenho uma região que eu posso trabalhar movimento do gráfico dependendo do contexto. Por isso que eu já sentei o dedo aqui, pessoal. Pena que ele não computou as três taxas, né? Teve alguns segundos aqui que a gente ficou computando as três taxas. E você percebeu como é que o gráfico está? Olha aqui como ele desceu lindamente. Olha isso aqui. Entendeu? Entendeu? Porque de entrada, ó, tem movimentos, ó, topo, fundo, fundo, dentro de uma contextualização. Então, um gráfico que possui movimentações de topo, movimentações de fundo. Por quê? O preço desconta tudo. Uma das regras da análise, o preço desconta tudo. Isso é uma das regras, pessoal, do gráfico, tá? É uma das teorias na hora da análise. Então, o preço, o preço, ele desconta tudo. Como é que eu sei que o preço desconta tudo? Através da informação que ele me passa. Então, olha só. Vamos lá. Ô, Cadu, mas você fez essa entrada em 50%? Por que que você fez essa entrada em 50%? Vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha o que que eu tenho nessa região aqui, ó. Então, eu vi aqui, ó, região de 100% de topo, região de 100% de fundo. Perfeito? Perfeito. Eu tenho um meio do caminho aqui, tem uma região de equilíbrio. Os alunos já sabem disso. Beleza. Qual a informação que eu tenho nesse momento aqui? Você que tá no chat aí, como eu fiz ontem. É uma informação de venda ou uma informação de compra? Venda é 1, compra é 2. Só pra gente dinamizar quem tá ao vivo aí, na aula aí, acompanhando ao vivo a aula. A informação que você tem é de venda ou de compra? Quem falou 2, errou. Informação de venda. Pessoal, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha da onde vem a microtendência. Quando você vê um candle como esse aqui, pessoal. Um candle como esse aqui, ó. Na região de fechamento aqui, do meio do caminho, ó. A região de desconto. Olha o candle que passou nessa região aqui. O que significa um candle como esse, pessoal? Ó, um candle como esse. Vamos lá. Pra ficar mais dinâmico. Um candle como esse, de força, naquela região. Quais as informações que eu tenho aqui, neste candle? Diga. O que significa esse candle? Você que tá no chat aí, ou está nos comentários após a aula aí, responda pra mim. Qual a informação que tem esse candle? Diga pra mim o que ele passa de informação pra você. Que ele é um candle de força? Força, eu sei. Mas o que significa um candle de força? Significa que ele tem dinheiro. Não é verdade? Ele tem dinheiro. Perfeito. Ele significa que tem o que aqui? Que tem o que? Uma oportunidade. oportunidade por quê? Porque mostra que existe o que? Interesse. Interesse. Interesse de quem? De vendedores. O que mais um candle desse traz? Ele traz o que? Segurança. Segurança na operação. Por que? Como assim, Cadu? Segurança na operação. Ó, eu não sei quem aportou este valor de venda aqui nessa região, rompendo essa região de 50%. Transformando essa região, que era suporte, em resistência com um candle desse tamanho. Candle desse tamanho. A pessoa que colocou esse dinheiro de venda aqui, ou, não sei se for um big player, não é um candle assim de big player, mas tem muito dinheiro. A pessoa que colocou dinheiro aqui, você acha mesmo que ele quer que o preço rompa a máxima deste candle aqui? Você acha que ele tem interesse? Olha o tamanho do volume aqui embaixo. Olha o tamanho do volume. Você acha realmente que quem coloca um candle desse, informação de força, muito dinheiro, oportunidade, tem interesse, tem segurança. Por que? Ele está defendendo uma posição no mercado, pessoal. Ele está defendendo uma posição no mercado. Esse rompimento deste suporte, que se transformou em resistência, não é por acaso. Quando há um movimento como esse, ele está defendendo uma região. Ou seja, o preço desconta tudo. A informação está aqui. O que eu tenho que entender? Opa, a hora que o preço chegar aqui, nessa região, que é uma região, tem um preço descontando tudo, mostrando aqui que a região tem força, tem uma oportunidade de entrada, tem interesse de venda, tem segurança, alguém defendendo a venda. Poxa, por que eu não vou entrar vendido aqui? Por isso que eu entrei já com três taxas aqui, pessoal. Por causa da segurança da região. Pena que não computou, né? Pena que não computou a entrada. Se fosse um pouquinho mais rápido aqui a entrada, eu tinha computado as três. Então, o bom gráfico para operar, você tem que fazer essas observações. regiões de topo, de fundo. Existem candles que realmente mostram ali para você o posicionamento do gráfico. Por exemplo, como eu falei para você, deixa eu apagar aqui, para ficar mais claro. Quando eu falei para você daqueles candles minúsculos, aqui, por exemplo, aqui. Eu chego aqui. Eu chego aqui. Está certo que tem um candle como esse, tem um candle de força como esse, mas vamos lá. Vamos esquecer este candle aqui. Estes candles aqui estão mostrando o quê? Óbvio, né? Eles estão mostrando aqui, que o mercado quer subir. Perfeito? Perfeito. Agora, se eu chego aqui, tem uns candles como esse, o meu gráfico. Só isso aqui. Só isso aqui. Qual a informação técnica que eu tenho aqui? Eu não tenho aqui nenhum topo. Eu não tenho aqui nenhum fundo. eu não tenho nenhum candle me dando uma posição de segurança, dizendo assim, ó, tem força aqui, o pessoal não quer deixar o preço passar dessa região, tem vendedores, tem compradores, está nítido. Tem oportunidade naquela região? Não tem, pessoal. Não tem. Então, por que eu vou ficar olhando para um gráfico como esse? Eu vou procurar o quê? Sempre as melhores oportunidades. Ah, Cadu, mas agora rompeu aqui. Sim, pessoal. Suporte e resistência é feito para ser rompido. Eu quero saber o seguinte, essa região aqui, neste exato momento do fechamento, dentro desse 100% e 50% do que o gráfico estava feito, era o que eu tinha que fazer, era vender. Depois o preço retorna, ganha força, faz fundo duplo, vem, rompe região e vem buscando aqui. Ainda, o movimento é de queda. O movimento é de queda. Ele ter passado por essa região agora aqui, ele anula essa região, mas isso não significa que o pensamento, o sentimento do mercado deixou de ser venda. Pelo contrário, ainda continua sendo venda. Entendeu, pessoal? Conseguiu identificar um bom gráfico? Conseguiu entender como é um bom gráfico para operar? Então, em dias como hoje de pay-all, se você não tem conhecimento, fique fora do mercado, tá? É um conselho que eu te dou. É um conselho. Fique fora do mercado. Primeiro, aprenda, estude, se dedique. Trader, não é apenas um ato. Ah, hoje eu fiz dois mil reais. Tá, isso não me assusta em nada. Ah, hoje eu fiz dez mil reais. Isso não me assusta. Agora, aquele que fala assim, eu todo dia eu faço cem, todo dia eu faço duzentos, todo dia eu faço cinquenta, todo dia eu faço dez, é isso que eu vejo vantagem. Por quê? Porque isso mostra a capacidade técnica, mental e disciplinar na gestão do capital. É isso que mostra um candle, que ele, um candle, um trader, que ele não é um ato em si, mas ele é o resultado, é, das suas repetições. É a mesma coisa, escolher um bom gráfico. Tem gente que vai lá, faz uma sequência linda, dois, três, quatro dias. Aí tem um, parece que desaprende. Aí fala, desaprendi. Não é que desaprendeu. O trading começa antes da análise, propriamente dito. Talvez você achou que ficou tão simples, tão fácil, começou a fazer de qualquer jeito. Para, pensa, raciocina, faça um diário, entenda onde estão as falhas, que você vai ver que as coisas vão mudar. É só ter disciplina nesse mercado. Tá bom? Então, entradinha comprada, preço foi, fez movimento. Aqui eu já entrei com três taxas, continuando a movimentação. E aqui, venda. Então, você percebeu que aqui, tecnicamente, o Cadu fez o quê? Venda num gráfico caindo, compra num gráfico subindo. Quer coisa mais simples que isso? Não existe, né? Tá bom, pessoal? Ótimo fim de sexta-feira para todo mundo. Eu espero que essa semana tenha sido uma semana de aulas vantajosas para vocês, que vocês tenham se agradado. Comenta aqui se as aulas estão te ajudando, vem te ajudando. Você que realmente quer aprender sobre análise gráfica, pessoal, o valor do treinamento é tão irrisório, é só para você pagar as suas próprias custas lá dentro da plataforma. Então, você que quer realmente aprender, quer parar de perder dinheiro no mercado, quer parar de apanhar do mercado, você é muito bem-vindo. Para fazer parte da área do aluno, é uma parcela única, é um valor só, claro que você pode parcelar, mas é um valor só. Uma vez lá dentro, você tem acesso vitalício, com acesso único, com único login e senha, e tem suporte diretamente comigo, onde eu vou ser seu professor tutor, vou poder te acompanhar, tirar suas dúvidas e te ajudar nessa caminhada. Tá bom? Hoje, a nossa aula foi sobre gráfico bom. Né? Então, a nossa hashtag bom. Vai ser a nossa hashtag de hoje. Quem chegar e ler uma hashtag bom, vai falar assim, nossa, o que será que eles falaram? Então, nós falamos sobre como interpretar o gráfico, para escolher, como escolher um bom gráfico, na hora de interpretar, regiões de suporte e resistência. Ou assim, como operar, como escolher um bom gráfico, para operar, regiões de suporte e resistência. É a nossa aula de hoje. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Quer fazer parte do treinamento, será muito bem-vindo. Quer fazer aquisição da ferramenta, do indicador, é só entrar em contato comigo. E eu te vejo, numa próxima aula, no próximo trade. Fica com Deus. Fui!